Nós estamos aqui, eu quero agradecer a todo o pessoal que veio de hoje, agradecer ao vice-prefeito, a Neuza, que é do Solidariedade, o Dedo, o velho que não pôde vir, e agradecer a todos, agradecer aqui o Paulinho, que é o deputado federal, pela presença aqui no nosso município, e agradecer ao Paulinho pelas emendas, os recursos que está mandando para o nosso município, 250 mil aí para a gente ampliar o nosso velório, 100 mil aí para comprar carro, para a saúde, e muito mais recursos que a gente sabe que o Paulinho vai proporcionar para o nosso município. Então eu agradeço de coração ao Paulinho, e a gente vai estar junto, eu tenho certeza que você vai nos ajudar muito aí no nosso município, para os vereadores, os vice aí, que a gente vai dar uma força para você também. Muito obrigado, prefeito, para comentar o vice-prefeito também, o vereador Neuza, o vereador Dedo, o velho que não está aqui conosco, mas também é de solidariedade, dizer que conte comigo, você tem vários projetos, e esses projetos eu quero estar à sua disposição em Brasília para abrir as portas dos ministérios para trazer mais recursos para cá. E também do governo do Estado, o governador Marcio França, é nosso amigo, nosso parceiro, que está com um grande programa de recapeamento da cidade, das cidades todas, não é só aqui de Ipiguá, mas com certeza nós vamos conseguir recursos também, para poder melhorar o asfalto da cidade. Então conte comigo, para falar também com o governador Marcio França, para poder trazer os recursos para cá, para fazer o recapeamento. Com certeza, eu te agradeço. Muito obrigado pela recepção aqui em Ipiguá, e cumprimento também a cada um dos mandadores da cidade. Com solidariedade a gente muda o Brasil!